Ou é o melhor chumbinho específico para caçar, onde é permitido, tá bom gente? Tudo dentro da lei. Qual será o melhor? Os cabeças de latão, latonado, ou esse aqui todo banhado em latão. Não, o melhor mesmo é o slug, Thiago. Foi feito para isso. Rapaz, thunder, corpadão, faz um resultado melhor. Ou esse da gama, com a cabecinha de polímero. Rapaz, Thiago, o melhor é o mais barato, é o mais em conta. Cabeçocada, tecnogum aqui, mamute, vai fazer um buracão louco. Quer saber qual o melhor chumbinho especial para caçar? Fica de olho no vídeo. E rapaziada e moçada do canal, não estou induzindo nem mandando ninguém fazer nada contra a lei, tá bom? A única coisa que eu estou mandando você fazer é se inscrever no canal e já meter o dedão no like. Olha lá, estou aqui com o R8. Thiago, o R8 está assim, meio cinzentinha. Cara, isso é uma poaquinha que eu estava reformando lá em casa e pegou uma poaca nela. Eu vou chegar em casa, vou passar o WD-40, ela vai ficar novinha. Aqui no interior, já vou botar meu óculos de proteção, né? O que é que eu vou fazer? Eu estou com um alvo ali bem bacana, que é uma massa de modelar e na frente dela tem uma tampa de panela de pressão. Eu vou atirar ali, ó. A R8, eu deixei ela só com cem bar. Por quê? Justamente para a gente ver mais ou menos como se fosse parecida ali com a carabina gás ram de 70, 80 quilos. Vou botar um chumbinho de cada. Ó, vou me basear na posição 1 aqui no 5,5, tá bom? Então, vou botar esse aqui. É assim que a gente sabe que é a posição 1, ó. Quando eu botar ela, eu sei que quando ele cair aqui, ele está na posição 1. Vou botar o segundo. O jumentão aqui da Tecnogun. Vamos botar o terceiro. O mamute, né? Vamos botar o quarto. O slug da rifle. Vamos botar o quinto. Ó, o skenko. O sexto. Eita, chumbinho bonito. O da... Esse aqui é o míssil enérgico, tá bom, gente? Da náutica. E o sétimo, essa criança aqui da bala branca. Tá faltando um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E por último, o mais levinho, o veloz. Deixa eu agora aqui ver. Sempre tem que empurrar, ó. Deixar aqui. Porque quando eu puxar, ó, ele vai botar o primeiro na agulha. Então, deixa aqui uma volta. Aqui eu sei que o primeiro chumbinho que vai, vai ser o que eu botei lá. O gama. Bora para os disparos. A distância é mais ou menos de uns oito metros, tá bom? Vamos puxar aqui, ó. Primeiro, tá lá, já tá lá dentro. Vamos ver. Eu não sei nem se a luneta tá regulada pra essa distância, cara. Vamos ver se tá indo. Vou saber que tá entupida. Se esse é o dia ao vivo, a carabina entupiu, cara. Carabina entupiu. E agora? Ah, rapaz. Vamos fazer o que o teste ao vivo. Entupiu aí, oito. O show não pode parar. Ainda bem que eu trouxe a Nitro X1000, né? Eu ia fazer esse vídeo com a PCP porque era mais fácil, né? Mas agora nós estamos aqui e a gente tem que fazer o vídeo. Vamos lá. Começando com o Gammo Redfire. Bola na panelinha de pressão. Pegou lá embaixo. Não atravessou. Não atravessou. Vou botar um pouquinho mais pra cima. É bom que eu já tenho uma média. Mamute. Errou um buraquinho. Errou um buraquinho. Um encorpadão. Eita, eu acho muito bonito, cara. Rifle Thunder. Eita, eu vou botar um buraquinho. Eita, eu vou botar um buraquinho. Eita, eu vou botar um buraquinho. Alguém. Maradinha de ouro. Deixa eu ver se esse bicho entra. Entrou, cara. Míssil Enérgico. Míssil Enérgico. Vamos botar um pouco mais embaixo. Atravessou, não. Vamos ver o Velocity. Velocity. Botar o Velocity um pouco mais para cá. Entrou, o Velocity entrou. Abarrei só o buraquinho. Agora, Esquencozão. Rapaz, se eu conseguir botar o Esquencozão, vim ali naquele espaço. Botei. E botei. Ah, o Esquenco. E agora, o Bala Branca de Latão. Vamos ver lá. Um pouquinho mais para cá. Eu estou ouvindo que ficou a cachopinha. Bora ver. A galera, rapaz, mas o bicho é venenoso. Pontinha de polímero, mas não analisa não. Cara, preste atenção nisso. Só três atravessaram. Os três latonados. Totalmente latonados. Olha, o UU atravessou, cara. Rapaz, respeita esse chumbinho da Gambo. Gambo Redfire. Olha, algum chegou o pé de atravessar? Não. Preste atenção. Buraco de cada um deles, né? Vocês estão vendo, vocês sabem pela loja. A chumaça ficou a cachopinha. O Bala Branca fica a cachopinha. O Esquenco, não. O Esquenco, ele vai todo, cara. Então vocês viram aí, gente. Espere para ver o vídeo de eu desentupindo ela. Fantástico, cara. Vocês vão ver como é que eu fiz isso. E é bom que você já aprende na prática. Quer dizer que o melhor chumbo são os latonados. Calma. Isso quando você for prezar a penetração, tá bom? Vocês perceberam as pancadas em câmera lenta como os mais pesados, né? Quando eles pegam o thunder, quando ele pega a porrada, o impacto. Esse aqui, ó, que é de penetração, ele não é latonado, gente. Ele é banhado em latão. Então é diferente. Esses aqui, o Bala Branca de latão e esse aqui o Esquenco, o Veloce, eles são literalmente de latão, essa ponta. O latão é um pouco mais forte do que o chumbo, né? O chumbinho, né? Então, quando você quiser algo que penetre e vai varar de um lado para outro, é os latonados. Não tem para onde correr. Tiago, se fosse os de ponta, de chumbinho, vocês acabaram de ver. Esse aqui, latonado, latonado, não de latão, né? Só banhado em latão, não penetrou. E ele é pontudinho, cara. Ele é bem pontudinho. Mas não penetrou. Surpreendemos com o gamo Red Fire, que a pontinha dele é de polímero, cara. Polímero. Mas é um chumbinho de alta performance, cara. É gamo, né? Ah, Tiago, isso não importa. Eu consegui já fazer isso e isso com qualquer chumbo. Você consegue? Consegue. Eu só estou falando em testes baseados em testes. A gente, a partir daqui, a gente vê o resultado baseado no teste. Então, dá para ver que, em penetração, os latonados são bem superiores aos que não são. Então, ficou o vídeo para a galera. O pessoal dizia, eu gostei mais da Nitro do que da R8. Gente, lembrando que isso pode acontecer com a Nitro. Isso pode acontecer com a R8. Isso pode acontecer com qualquer carabina da gente. Ela enganchar. Possivelmente, eu não me lembro qual foi o último teste que eu fiz com ela. E que o chumbinho tenha entrado. Estou suspeitando que, quando eu cheguei aqui, ela estava com o Magazine, né? E eu fui dar um disparo para saber se a luneta estava regulada, tá bom? E quando eu dei um disparo, ela pensou, tipo, o que foi esse tipo? Quando eu vi, ela estava seca abaixo do verde. Ela não teve força para empurrar o chumbinho. E o chumbinho devia ser calibroso. Ficou enganchado dentro. E eu coloquei, eu acho que tem pelo menos três chumbinhos aqui dentro. Pelo menos. Vamos ver. Vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer abrindo ela e mostrando como é que desentope. Beleza? Pois, ficou o vídeo para a galera. Quem gostou, senta o dedo no like. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.